Aqui é a entrada do shopping, lá o fundo, o Cristo Redentor, e aqui é a entrada do shopping. E aqui você andando aqui, você vai sair no calçadão. Descendo a escada, tem essa vista que tá vindo aqui. Que visão maravilhosa aqui nesse lugar. Aqui estamos bem alto. Lá é a rua. Aqui é ao lado a entrada do shopping. Aqui. Fala galera, estamos aqui no lugar maravilhoso, aqui no shopping de Botafogo. Eu vou mostrar uma visão linda pra você que não é do Rio de Janeiro, que nunca veio. Mostrar um lugar bacana pra vocês. A visão desnublante do Rio de Janeiro. A visão do Rio de Janeiro. Fundo Bom Dia. Pão de Azulca. Aqui é o fundo. A piscina do Botafogo. O que é mais? Aqui. O que é? O que é? E... Uma visão maravilhosa aqui do Rio de Janeiro, no Shopping de Botafogo, Shopping Traia Botafogo. Uma visão maravilhosa aqui do Rio de Janeiro, no Shopping de Botafogo, Shopping Traia Botafogo, Shopping Traia Botafogo, Shopping Traia Botafogo. Uma visão maravilhosa. Uma visão maravilhosa.